A CORAÇA DE SÃO PATRÍCIO Estamos na Igreja Balentói, onde existe um vitral de St. Patrick. Como muitos missionários, ele espalhou o cristianismo ensinando e também cantando. E a Coraça de St. Patrick é uma das músicas mais antigas e conhecidas da história do cristianismo. São Patrício sabia que quando cantamos as verdades do Evangelho, nos lembramos delas, as vivemos e as compartilhamos. E é claro que o canto que cantamos juntos é sempre um testemunho, sempre um depoimento que damos sobre aquilo em que acreditamos. É um bom testemunho? Essa é a pergunta. Quando nos reunimos, estamos dizendo que realmente acreditamos no que estamos cantando? Estamos cantando um retrato autêntico de Deus e do Evangelho? Ao ouvir a expressão quando dois ou três estiverem reunidos, o povo judeu reconhece a expressão como um termo legal sobre dar testemunho de sua fé. Quando cantamos, damos testemunho. Se sair e olhar o mar num dia limpo, vai ver a Escócia e lembrar um de nossos heróis, que cresceu na Irlanda do Norte, Eric Liddle. A história dele foi contada no filme Carruagens de Fogo, quando nas Olimpíadas de Paris, 1924, ele mudou de prova na última hora para correr e ganhar o ouro nos 400 metros. O mais espetacular em sua vida aconteceu depois. Depois dos Jogos, Liddle voltou para a China e foi acusado de traição. Foi ofendido pela imprensa britânica ao partir para a China. Foi convidado a dizer algumas palavras para as pessoas que lotavam as ruas cheias para se despedir dele. A imprensa estava lá para tirar fotos. Pediram que ele fizesse um comentário, mas ele começou a cantar o hino Jesus reinará onde quer que o sol fizer suas sucessivas jornadas. Os cristãos entendem a importância da música como parte do seu testemunho. Temos tido o privilégio de conhecer grandes mestres da Bíblia e sido muito inspirados, porque há uma linha comum ligando o seu chamado para o ministério. Sua permanência no ministério e a maneira como expressam a fé cristã cultivada através dos hinos que cantam, em particular os que cantavam quando crianças com seus pais. Quando olhamos para a história de Eric Liddle e nos Estados Unidos, todos os grandes pastores e mestres com quem tivemos o privilégio de trabalhar, quantos de seus testemunhos se dão em torno de canções que aprenderam quando crianças e de como elas alimentam a vida cristã. Sim, e Cliff Barrows disse que é irresistível para quem está fora ver o povo de Deus cantando. Não se compara nada que você vê num show, na rua ou na TV. É uma experiência única que atrai as pessoas até a nossa fé. E para quem está olhando de fora e que ainda não acredita, imagine como deve ser entrar na igreja e ver as pessoas reunidas, serem chamadas a cantar e ainda assim não cantar, estarem com as mãos no bolso, olhando para o chão, ou apenas observando o que acontece diante de seus olhos. Talvez pense, será que as pessoas ali não levam a sério o que estão cantando? Estão realmente comprometidas com a mensagem do cristianismo? E que dano isso pode causar ao nosso testemunho, ao mundo que assiste? O outro lado disso é o que deve acontecer quando alguém entra e vê pessoas de diferentes idades, diferentes contextos e circunstâncias juntas, compartilhando o mesmo sopro, cantando a mesma melodia, unidos na mesma letra, proclamando a mesma coisa ao mesmo tempo com ousadia, com gosto. Porque seu canto deve vir com ousadia, deve vir com senso de convicção, deve ser cheio de coragem e aquecer o coração das pessoas com o Evangelho. Exato. Quando criança, ouvia dizerem, cante, poderá ser uma testemunha. É mais que isso. Quando cantamos, somos testemunhas, seja para crianças ou para alguém que ainda não tem fé, seja para visitante na igreja ou membro que nunca encontrou Cristo como Salvador, ou talvez na iminência de se entregar ao desespero de sua vida. E as músicas que escolhemos são vitais, devem estar cheias do Evangelho, devem fazer uma apresentação clara dele, contar histórias e conduzir essas pessoas por uma jornada para que possam ter uma imagem coesa e bela do Deus da Bíblia e se unam ao nosso canto. E claro, como sabemos, quando cantamos algo, lembramos dele mais facilmente. E a oportunidade que temos de encher a mente o coração das pessoas com as boas novas do Evangelho, para que possam levá-lo para fora da igreja com elas em suas vidas. Quando lançamos Christ Alone, recebemos críticas de amigos dizendo que não era útil para não cristãos e para a igreja porque tinha palavras teológicas e eu queria escrever projetos que alcançassem o mundo com o cristianismo e o Evangelho. No entanto, muitas pessoas têm ouvido o Evangelho por essa música cantada em casamentos, funerais, cultos missionários e gravações através dos anos. Que as músicas que escolhemos nas nossas igrejas estejam cheias do Evangelho, que o que cantamos nos motiva a pregar o Evangelho de Cristo. Todo ano, nós fazemos uma turnê chamada Irish Christmas nos Estados Unidos, onde arranjamos e tocamos as grandes canções natalinas da fé cristã. Algumas dessas canções têm as melhores letras já escritas. E que oportunidade, então, de apresentar o Evangelho nessas canções, usando músicas que já fazem parte da nossa cultura e chamar a atenção delas para essa bela poesia. E usar o Natal, que é uma época em que as pessoas fazem mais perguntas ou estão mais ansiosas para ouvir e mais dispostas a vir e ouvir as boas-novas do Evangelho. Oportunidades e cultos na igreja para usar músicas natalinas dessa maneira. Com o privilégio de trabalhar com meus amigos na OMF para reescrever o hino Facing the Task and Finish It, escrito na década de 1920 no auge da perseguição na China, Frank Holden, o bispo da região de Sichuan, opositor do regime chinês, o escreveu como um chamado para trazer missionários para a China. A partir dessa música, 400 pessoas desistiram de suas vidas para levar o Evangelho à China e fazer parte do que foi o maior movimento individual do evangelismo mundial na história da humanidade aqui na Terra. E alguns anos atrás, nós conhecemos Lydia Song, da Coreia do Sul, e ela faz parte do Ministério de Crentes Chineses, tentando pagar a dívida de ir pelo mundo e encontrar o mesmo número de pessoas que vieram para a China com o Evangelho, enviando esse mesmo número da China para todo mundo. Ela me mostrou um vídeo em seu iPhone de uma conferência na Coreia do Sul, deles cantando Facing the Task and Finish, uma música incrível, escrita para inspirar os crentes do Ocidente a irem até a China com as boas novas do Evangelho, agora sendo usada por aqueles na China para ajudar a levar o Evangelho a muitos lugares do mundo, mas que desde então o esqueceram. Como é importante hoje cantar a verdade para encorajar o crescimento de crentes maduros através das canções que cantamos. Vivemos no século mais empolgante da história para sermos cristãos. Há mais cristãos no mundo hoje, a Bíblia está traduzida em várias línguas, a comunicação é global, então precisamos de canções que preencham os corações com a verdade do cristianismo em todo o mundo. É por isso que cantamos. É por isso que cantamos. É por isso que cantamos.